Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, trazendo hoje o CG News, que são novidades, notícias aí do mundo dos games pra vocês. A Sony, ela lançou hoje duas novas cores do controle DualSense do PlayStation 5, e cara, animal, assim. O vermelho, chamado Cosmic Red, e o Midnight Black, o vídeo vocês estão vendo aí de fundo, são duas cores, né? Preto e um cinza mais escuro, mais claro, né? Tanto no Cosmic Red Black, tanto no Midnight Black, que é o todo preto ali, ou boa parte dele preto, tá? Os novos controles DualSense estarão disponíveis em varejistas do mundo todo a partir de junho. As datas exatas ainda variam de acordo com a região, tá? Os valores que serão vendidos os controles serão O vermelho sairá por 75 dólares, e o preto por 70 dólares. Pra vocês terem uma ideia, não vai ter uma diferença tão grande de preço, porque nos Estados Unidos, hoje, o valor é em média do branco, tá? É em média de 68 dólares, tá? E eles colocam, e o pessoal de marketing da Sony colocou assim Nosso objetivo é sempre encontrar designs que surpreendam e atraiam nossos fãs E essas novas cores são o resultado de um extenso processo de seleção Queríamos que as novas cores do controlador, o controle do Playstation 5, se complementassem Assim como o controlador sem fio DualSense original e o Playstation 5, tá? Então, nós projetamos cores em torno do tema Galáxia Como parecia uma progressão natural do Playstation 5 original E designs de acessórios, disse Léo Cardoso do Playstation Cara, eu achei fantástico os dois controles O preto, sem dúvida alguma O outro tem uma meio que... é meio... Meio magenta, não sei E o melhor de tudo é que esses controles praticamente, pelo menos lá fora, virão com... Terão o mesmo valor, tá? Outro ponto importante, player, é que esses controles Eles são idênticos ao controle do Playstation 5, tá? Então, assim, se você pensa que a Sony evoluiu alguma coisa Com relação a muitos problemas de drift que vem dando, né? Que é o controle ali, o analógico puxando pro lado E não vai ter, beleza? Então, a próxima notícia aqui, player A Sony continua com a ação Play at Home Foi uma ação que ela tá fazendo desde o ano passado Ela fez no começo desse ano, liberando grandes jogos aí Inclusive, um dos jogos que eles liberaram foi o Horizon, né? O Horizon Zero Dawn E, dessa vez, eles não vão liberar jogos, tá? Eles vão liberar alguns benefícios dentro de alguns jogos E vão liberar também três meses grátis de Funimation Um aplicativo, tipo um anime de... Tipo um Netflix de anime, pra vocês terem uma ideia E, cara, é bem legal, tá? Depois pesquisem aí, porque vale a pena pra vocês conhecerem Pra quem curte anime, cara, é um prato cheio, tá? E sobre os benefícios, moedas que eles darão para alguns jogos Os jogos na lista são Rocket League, Brawlhalla, Destruction All Stars MLB, que é o jogo de Baseball, NBA 2K21 O Rogue Company, World of Tanks, World of Warships, Warframe E Call of Duty Warzone, tá? Todos, com exceção do Warzone, dos benefícios ali Eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês terem uma ideia Do que será liberado de benefício pra cada jogo Mas será a partir do dia 17 de maio Para todos os jogos, com exceção do Warzone Que vai estar disponível ali em torno do dia 20 Meados do dia 20 de maio, beleza? A próxima notícia, a player IA divulgou sem querer Praticamente mais ou menos quando que vai ser lançado O próximo jogo, né? O Battlefield 6 E de acordo com um artigo publicado pela IGN A IA divulgou seus planos de lançamento Para o resto do seu ano fiscal Que coloca a Battlefield 6 no terceiro trimestre Beleza? No entanto, a empresa não revelou formalmente O título do jogo Battlefield 6 O seu anúncio formal foi recentemente divulgado Em uma página oficial Do Battlefield no Twitter, tá? Definindo a revelação para junho de 2021 Então a gente vai saber da data certa Para junho de 2021 Eles não confirmaram se irão fazer algum tipo de Mostrar a gameplay do jogo ali na I3 Esse ano a gente vai ter I3 Mas eles não divulgaram nada sobre isso Beleza? Então, player, essas são as notícias de hoje Mais importantes aí do mundo dos games Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever Ative o sininho, beleza? Coloque nos comentários aí o que você achou Eu sou o Will, vou ficando por aqui Fique com Deus, valeu e fui! 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 Fique com Deus, valeu e fui!